Música 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 Oi, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês Algumas comprinhas Que eu fiz Ontem E eu acho que Ia dar um belo vídeo de ASMR Com os sons Dos objetos Variados A maioria das coisas foi coisinhas assim De maquiagem Algumas coisas eu comprei pra Fazer ASMR mesmo Então Tá tudo aqui na sacola Eu vou pegando um por um E fazendo os sons pra vocês Eu acabei de gravar essa maquiagem Uma coisa que eu usei ontem Eu tive que abrir, mas eu deixei na embalagem Foi Esse potinho Que eu comprei pra fazer slimes Mais Minutos e misturinhas Um Ok Estão retirando De plástico De gel na cubeta PVC na verdade Olha Ele tem um cheirinho Muito gostoso De plástico Espero que vocês estejam gostando Dos novos cenários Estão introduzindo algumas mudanças Aqui no canal em breve Vou conseguir todas as mudanças Até final do ano Vou introduzindo vocês aos poucos Um impacto no canal grande A tigela aqui é muito gostosa Olha A tigela aqui é muito gostoso Bom Acho que nós vamos ter umas misturinhas com sons bem legais Aqui Sons bem legais Bom Tô com essa embalagem, que eu vou jogar lá fora, vou dar o próximo comprinha, e comprei essa água micelar pro meu rosto, alguém comentou sobre ela, e aí eu vi algumas resenhas, e eu achei bem interessante, porque são micelas que agem como ímãs, e aí eu vi e ela não deixa oleoso, e nem ressecado, e pra minha pele é ótima, achei muito bom, ela tira a maquiagem até tipo prova d'água, é um produto novo, acho que já faz um ano, mais ou menos. Ainda tá bem cheio, não dá pra fazer som. Bom, o próximo pratinho que eu comprei foi... que eu também não resisti em abrir essa paleta. É de um veludo aqui ó, parece uma camurça. eu paguei 4 reais, muito barato. Comprei numa loja aqui na cidade. vocês vão ver que lindo, vocês vão comprar pro natal. Bom, o próximo vídeo que eu aproveitel sei se finden aqui, até aqui. Coneconeconeconec Eu tenho um suco de suco de suco E esse daqui, de Impala, acho que são todas as maquiagens, tem lápis, gloss, batom líquido, eu tenho um batom de Impala, conta a maquiagem. Aqui nesse papelãozinho. Tô encapado, gente, olha, eu paguei só 4 reais. Achei muito barato. Olha, essa é a paleta. Ela é verde, de 8 cores. Vou abrir para vocês, darem uma olhada. Eu abri ontem para testar as cores. Olha. Olha que cor linda, gente. Realmente muito linda, né? Eu vou fazer uma maquiagem para o Natal com ela. E a gente coloca aqui. Olha. 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 Bom, fora essa eu comprei umas outras coisinhas de maquiagem Comprei dois pincéis Vou começar com esse Esse é da Oceane Oceane, não sei Oceane Onde em brush Para esfumar fibra dupla Paguei uns R$11,00 Então, esteja foda Gente, que macio, olha, ele tem cerdinhas duplas, parece um kabuki que é igual a esse da Sigma. Ele parece ser tão macio, apesar de desenhos sintéticos. E as outras ficam em baixo, mas ele é bem macio. Tô louca pra testar ele. Uma nova maquiagem. Tchau. 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 de pônei pelas erdas de pônei pôneis bom esse é o número 14 gente sobre o cenário eu vou alternar um pouco com pisca outros vídeos sem pisca só branco só preto pra não ficar injetivo estou muito feliz com essa conquista com essas mudanças deixa eu deixar aqui fora próxima ai eu comprei essa tinta gouache que eu já usei ontem pra fazer um teste de um vídeo que eu vou fazer pra vocês e aí e aí e aí e aí vai ficar muito legal esse vídeo gente é bem legal acho que depois está duas antes talvez com essa cumprinha comprei comprei esse brainho de olhos da ruby rose que é legal e eu estou usando ele estou usando, fiz na maquiagem vocês já devem ter visto que eu fiz assim ele e maquiando e não faz tanto barulhinho mais uma tampinha e não faz tanto barulhinho mais Comprei mais um pincel, esse foi o último, esse pincel da Colossus. Cada pincel tem uma embalagem diferente, né? Interessante. Acho que o que mais gostei foi essa embalagem. Esse pincel eu comprei de cerdas sintéticas pra passar corretivo aqui, ó. Quando a gente faz a sombra, aqui eu acho que fica aquele efeito bem legal. E eu não tinha o pincel assim, ele também serve pra depositar sombras. Mas eu precisava de um mais firme e bom. Eu vou fazer um vídeo só de câmera por chim, que vocês me pedem. Mas eu estou esperando eu e só ver umas coisinhas aqui no canal. A última comprinha foi esse rímel, que é muito, muito, muito bom. E o meu já tá aí, ó, faz uns 3, 4 anos. E eu sempre uso as cerdas dele. Então, ele é muito bom, gente. Ele custou 27,90. Eu acredito que eu comprei outro. Tá aí rolando pra eu comprar. Que faire, que tem o mesmo tempo que eu aprendi. E aí? 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 Eu acho que ia ser uma compra Que vale muito a pena Porque eu tô com outro rímel por baixo Então ele não vai Fazer muito efeito Não porque o outro rímel já secou Mas ele é ótimo Bom Aqui é a última cobrinha, né, gente? Última cobrinha Isso daqui eu não vou usar hoje Com tanta frequência, mas É o que já está por vir Gloves Luvas com textura Ela é mais grossa Só que só tinha G Vocês não perdem por esperar, gente? Eu tenho uma ótima ideia Pra esse vídeo Paguei 4 R's Vou mostrar pra vocês a textura de novo Olha só Ela é uma textura diferente Vou colocar, ela é reutilizável Olha Aqui, olha Ela tem uma textura Comprei uma perfumaria Borracha Aqui eu queria Ape Tô pro elástico aqui pra almoçar Pra minha mão Taca, taca, taca Taca, 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 taca Só vou deixar vocês com um gostinho de quero mais Taca, 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 t Bom pessoal, então foi essas as comprinhas, ai é tão gostosa essa luma, que eu quero muito fazer esse vídeo, eu vou começar de que eu vou deixar ela para a semana especial de Natal. Ela tem uma textura diferente, então pessoal é isso, espero que vocês tenham gostado, ainda bem que agora é um final e o vizinho está fazendo barulho. Até o próximo vídeo, tenha lindos sonhos mágicos. Até o próximo vídeo, um sweet beijo. Tchau. 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 Obrigado.